Olá galera do Segredos do Mountain Bike, estamos aqui com mais um vídeo aqui na OCE, a consultoria esportiva aqui de Belo Horizonte, que a gente está fazendo aqui um trabalho incrível aqui com os treinadores. Estou aqui com o Paulo Maia, vulgo Paulinho, um cara fera do Mountain Bike, que vai trazer algumas informações para vocês a respeito de aquecimento, aquecimento pré-prova. A gente vai falar para vocês aqui sobre isso e é bom que você entenda, mais uma vez falando para você, que receita de bolo só serve para bolo mesmo, tá? Então entenda isso como uma mensagem geral e aproveite o que for útil para você. Paulinho, então fala para a galera aqui, o que você sugere para a galera dar uma aquecida antes da prova, tempo, o que eles devem fazer? Primeiramente, boa tarde para todo mundo aí, bem-vindo ao nosso QG aqui, nosso local de trabalho, a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, qual o perfil da prova que você está participando? Se é uma prova curta, se é uma prova de duração moderada ou se é uma prova de duração longa? Uma prova curta a gente pode colocar como exemplo o cross-counter. Então, para a prova de cross-counter a gente tem que ter um aquecimento um pouco mais longo, cerca de 40, até 40 minutos é um aquecimento bom, só que dentro desse aquecimento a gente tem que fazer alguns estilos submáximos, de até 20 segundos, 15 segundos. Eu não estou falando para você chegar durante o aquecimento, sair e fazer um monte de tiro de 15 segundos, 20 segundos no máximo, mas você precisa fazer um aquecimento mais longo e um pouco mais intenso do que seria uma maratona de 2 horas e meia até 3 horas. Então, esse é o tipo de aquecimento que eu prescrevo bastante para os meus atletas que correm em provas de cross-counter ou então de maratona de até 1 hora e 45, 2 horas. Passando desse ponto, a gente tem as provas que são de 2 horas até 3 horas, que é um aquecimento com um volume menor e também com uma intensidade menor, então eu gosto muito de trabalhar com um tempo de 20 a 25 minutos, com uma intensidade mais estável. Então, o atleta pega a bicicleta, 20 a 25 minutos, fica girando sem fazer estímulo nenhum, só circulando mesmo as pernas em ritmo aeróbico que a gente fala, né? E para as provas muito longas, que a gente tem aí um exemplo clássico, o Iron Bike, o Big Biker em São Paulo, até o próprio Brasil Ride, são provas que não necessitam de aquecimento, porém o atleta larga frio, só que eu sempre recomendo para os atletas usarem os 20 primeiros minutos de provas para fazer num ritmo mais controlado, como uma forma de aquecimento, porque são provas que vão durar muito tempo. Então, se o atleta gastar muito no início ou então largar muito forte, que não é necessário, ele vai chegar num final de prova muito desgastado. Então, não é necessário fazer um aquecimento nessas provas muito longas. Excelente, Paulinho. Cara, e me conta uma coisa aqui, existe uma diferença muito grande em relação a esses estímulos que você falou, né? Do que o atleta vem fazendo, isso varia muito do que o atleta já faz, para o atleta vai fazer ali imediatamente antes de entrar para a prova, para a pessoa, existe alguma diferenciação que você queira sugerir, assim, para essa galera? O que você acha de falar um pouco disso para a galera aí? É, primeiramente, assim, a gente não pode aplicar o mesmo tipo de aquecimento para todos os atletas. Então, se você é um atleta mais experiente, você já sabe que um aquecimento de 40 minutos, às vezes, seja muito grande para você. Agora, se você é um atleta mais inicial, um tempo interessante de você começar a experimentar seria 20 ou 25 minutos, que eu acredito que vai encaixar em grande parte do pessoal e das provas de duração médias que a gente tem aí. Excelente, sensacional. Obrigadão, Paulinho. Certinho. Cara, brigadaço, valeu a dica aí. E a gente se vê no próximo vídeo. E não esquece também de compartilhar, de comentar, de marcar aqui embaixo do vídeo aqui sua galera, de copiar o link e espalhar esse vídeo para o mundo aí, beleza? Um abração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.